Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, dê o nome que você quiser, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo. As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. E a gente percebe isso. Vai conviver e você vai descobrir que quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo. De perdoar-se, de virar a página quando precisou, de sepultar os seus mortos, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena. Uma saúde espiritual, emocional, psíquica, fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Mas não perca a oportunidade de se perdoar. Porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente. Na maneira como nós pensamos. Essa semana mesmo eu escrevi isso no meu Instagram. De como às vezes é difícil curar o sentimento. Porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Eu erro, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não faço o que eu gostaria de fazer. Não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter. Então às vezes meto o pé pelas mãos. E eu não tenho uma sentença condenatória que me faz perder a esperança na possibilidade de viver diferente. Não. Eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena a um inferno. Ele está nos oferecendo diariamente. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico não. Estou falando do inferno agora. Desde que a gente constrói na nossa vida. A partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por ele perdoado. De viver reconciliado. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a auto-reconciliação. Que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha auto-reconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz Lê Minas. Difícil de ser bebido. Ruim. Se eu não quero me tornar um chá de poejo. Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando em uma pessoa amarga. Difícil. Insuportável, às vezes. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor, numa dimensão muito íntima, pessoal. Acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante. Sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Então eu preciso pensar diariamente, a partir da lógica da misericórdia, há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia, para que eu pudesse me cuidar. Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos, e depois nos envia, para que estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Eu, na oportunidade de ser quem eu sou, de ouvir tantas pessoas, de ler tantas pessoas, hoje talvez eu não tenha tantas condições de ouvir, mas eu tenho condições de ler o que as pessoas me escrevem, como as pessoas estão necessitadas dessa auto-reconciliação. Se perdoarem, se permitirem uma nova oportunidade, tanta gente passando por cima dos seus problemas, virando páginas sem resolver os problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje, sim, isso não edifica ninguém, é, nós precisamos ser beneficiados com aquilo que a gente acredita, e o ser beneficiado com aquilo que acredita, é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita, uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa, é interessante minha gente, porque a dinâmica do amor é que nos amadurece, desde quando muito pequenos, aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias, nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana, nós nascemos imperfeitos demais, nós não somos capazes de buscar o nosso próprio alimento, nós somos capazes de buscar a água da nossa sede, o cobertor para aquecermos do frio, tudo, em tudo, em tudo, nós dependemos de alguém, então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim, se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência, alguém exerceu misericórdia, porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas, quando um coração sente com o outro, então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível, ela me escolheu todos os dias, enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim, enquanto eu era absolutamente indigente, sem nenhuma condição de fazer uma escolha que pudesse favorecer a continuidade da minha vida, a minha mãe me escolhia, escolhia por mim, ela escolheu cuidar da minha indigência, o meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você, da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora, misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro, tudo isso é tão significativo na vida humana e nós aprendemos que Deus é essa misericórdia e naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar dessa misericórdia que nos foi oferecida, por isso pensar sobre a misericórdia de Deus inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros, Deus é amor Deus é acolhimento Deus é perdão e todas as as dimensões do amor que nós podemos conhecer humanamente a fidelidade a simplicidade a verdade tudo o que se desdobra do amor e olha que nós experimentamos o amor machucado porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado nas nossas imperfeições mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus nós não conhecemos outro nós não podemos ter outra experiência a não ser a humana então é a partir dessas imperfeições que nós temos a oportunidade de mergulhar no amor perfeito do Senhor por nós sem máculas sem fazer acepção de pessoas sem excluir ninguém sempre que eu me ponho a pensar na misericórdia de Deus que é uma forma muito privilegiada de conhecê-lo é muito interessante porque para conhecer alguém nós precisamos mergulhar nas suas virtudes e nos seus defeitos como Deus não tem defeito a gente tem essa feliz oportunidade de mergulhar nas suas graças nas suas dádivas que nós reconhecemos como virtudes que nós humanamente queremos imitar e viver também e todas as vezes que eu penso nas graças que me revelam quem é o coração como é o coração de Deus a misericórdia é a primeira coisa que me ocorre eu experimento um Deus misericordioso um amor que é oferecido a todos a santos e pecadores da mesma forma como o sol nasce para todos ele não brilha apenas sobre os justos não ele brilha também sobre os injustos e o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós eu me lembrei muito de uma frase de Padre Deon que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus onde eu tive a minha formação e você já deve ter até me escutado falar isso Padre Deon dizia Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes ele não possuir o nosso coração não há cruz apenas me ligando a Deus a fé a experiência religiosa ela não pode ter apenas ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor mas eu também encontro o Senhor nos irmãos são as duas dimensões da nossa fé eu falava sobre isso na sexta-feira santa lá na minha comunidade que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços o vertical que nos leva ao céu mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal que é aquele encontro com a humanidade sim eu estou ligado a Deus mas também estou ligado aos meus irmãos as pessoas que fazem parte da minha vida as pessoas por onde pelos aquelas que eu vou encontrar pelos caminhos que eu passar se eu experimento apenas a dimensão vertical eu fico uma pessoa alienada e a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam ela não altera a vida de ninguém o bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada existencial que produz frutos às vezes eu penso minha gente que o nosso cristianismo ele não transforma o mundo como ele poderia transformar porque ele é teórico demais ficamos apenas na dimensão vertical da fé uma relação com Deus sim somos fiéis fazemos as nossas orações diárias levamos a nossa cruz no pescoço os nossos símbolos religiosos nos identificando mas nem sempre a nossa atitude o nosso dia a dia é marcado por essa fé que nós dizemos e a gente sabe que quando nós não somos somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente gera dentro de nós uma frustração e nem é o outro que vai nos acusar disso não mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer é verdade tudo aquilo que eu faço toda a dimensão do meu fazer não é nada se o meu coração não estiver envolvido não toca ninguém uma ação sem coração é uma ação sem alma então a experiência que eu faço de conhecer este Deus misericordioso a dimensão vértice da minha fé ela me devolve ao mundo então experimentou a minha misericórdia então agora leve por onde você vai por onde você for fale deste amor de maneira concreta as pessoas sãostrom as pessoas são firmes são firmes e não é nada que eu faço